Mas eu não poderia deixar de, nesse momento, passar por aqui. Dá licença. Passar por aqui e deixar aqui o meu abraço, a minha mensagem respeitosa e carinhosa para essa mulher, essa mulher, essa deputada, essa mulher, essa guerreira, que é a deputada Augusta Brito. Deputada Augusta, nós entramos aqui na Assembleia no mesmo período, em 2015. Entramos e estamos até hoje. E a trajetória de vida dela é uma trajetória muito rica. Muito rica de amigos, muito rica, sobretudo de muito trabalho. E a política, quem quer fazer política com P maiúsculo, se faz através de trabalho, de respeito e de compromisso. E a Augusta tem tudo isso. Eu sou muito feliz em tê-la como colega aqui no Parlamento, em ser uma amiga. E eu torço muito, mas muito mesmo por ela. Por ela ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa trabalhadora e que merece galgar voos maiores. E eu fico ainda mais feliz em saber que ela está entrando num partido co-irmão, num partido sério, num partido onde olha para as pessoas mais carências. A Augusta, ela será, a Augusta será mais uma estrela dentro do PT. Mas ela será a estrela. Ela será a estrela do PT aqui no Estado do Ceará. Eu não tenho dúvida em dizer isso. E vocês todos que já a conhecem, prefeitos, vereadores, lideranças, assessores, vocês conhecem o trabalho dela. Eu pude ter a condição de conhecer o trabalho dela aqui na Assembleia. Trabalho parlamentar que ela executa, minha cara Raquel. Trabalhando, andando em vários municípios do Estado onde ela representa. E não só isso, mas também aqui dentro da Assembleia. Aqui dentro da Assembleia, onde ela levanta uma bandeira necessária, importante, que tem uma pauta, que está em pauta, que é a bandeira da mulher, onde ela lidera, comanda um equipamento muito importante, que é a Procuradoria Especial da Mulher. Então, minha amiga, eu quero desejar aí para você sucesso, muito sucesso, e que o povo do Estado de Ceará saiba reconhecer o seu trabalho. Eu não tenho dúvida em dizer isso. E que nós possamos, a partir de 2023, continuar vendo essa estrela brilhando. Mas agora, de outra forma, no PT. Parabéns e sucesso. Eu quero pedir licença a vocês para eu me retirar. Está certo, gente? Porque eu tenho algumas outras atividades que eu vou ter que me retirar. Mas, assim, sintam-se todos acolhidos aqui na Casa do Povo. A casa que é nossa. A casa que é de todos nós. E que nós somos muito felizes de estar, nesse momento, abraçando e recepcionando, acolhendo todos vocês.